Quero ver se é braba menina tu se envolve Quero ver se é braba menina tu se envolve Vai sentando rebolando fazendo o flop flop Vai sentando e bolando fazendo o Flap flop 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 Vai ficar de 4 vai ganhar socada forte Vai ficar de 4 vai ganhar socada forte Vai começar a putainha Mas isso é o Didi Bilkio Quero ver se é brava menina tu se envolve Vai sentando rebolando fazendo o flop flop Vai sentando rebolando fazendo o flop Unido de 4ra ganha soltada Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte Vai começar a putarinho Vai ficar de 4, vai ganhar socada forte Mas esse é o Didi Bilk, ô Caralho, só lançar brabo Caralho, só lançar brabo Caralho, só lançar brabo